O que é o desafio do pauzinho? 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 Tem todo mundo? Todo mundo... Glenda, plaqueada, meu tio, Clarinha, Opa, Calan, Ah, vovô! Você pensou que ia escapar? Olha, eu acho que tem umas pessoas ali ainda sem... Tem umas pessoas tipo Mariana e... Não, não! Elisa que espausou. Você não, né? Giovana, querida! Pronto. Ah, Duda. Ah, vovó Leli! Duda, eu acho que eles merecem terminar a festa, você não acha? Sim, então eu vou te falar, todo mundo. 3, 2, 1, e... Agradeço a você, nossa data querida, Muita felicidade, em uma vez devida. Já! E? E? Diego, 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 Diego! Ih! Ih! Ah! Eu acho que deu ruim pra alguém, mas você tá pausada! Eu dou um play aqui, ó. Ih! Tirou! Tudo, e aí? Tudo bem! Tudo ótimo! Tudo maravilhoso! Galerinha, pra continuar o desafio do pause. Dudinha, pausada. A Dudinha está pausada na hora do lanche dela, e eu estou com fome. Dá licença. Solta! Solta! Ela pausou! Ela não claga o hambúrguer! Dá licença. Você está pausada! Solta esse hambúrguer! Pausada! Ela não solta! Não! Você está pausada! Galerinha, ela não tá achatando. Ela não tá pausando. Eduardo, sério, você está pausada. Você não pode se mexer. Fica parada. Vou tomar até refrigerante. Gente, ela pausou de uma forma que ela não solta o hambúrguer de jeito nenhum. O que vocês acham? Coloquem nos comentários. Já que ela tá pausada, ela tinha que soltar o hambúrguer. Não tinha, galerinha? Hoje é dia de lanchar aqui em casa. A força continua. Eu posso estar pausada, mas a força continua. Eu falo, eu fico uma hora pausada. Mas eu não largo o meu hambúrguer, né, Dudinha? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha, não é que ela gosta tão desigela? Olha. Hoje é dia de arpausada. Não, não, quase! Ninguém mandou. A senhorita, vem me pausar. Mas eu não te despausei. Como é que você me pausou? Não sei. A força do pensamento mexeu e pegou o controle. Olha. Você conhece o nosso pause? Não tá por nada. Porque ninguém tá aceitando o pause, tá? Vou despausar você. Peraí, deixa eu despausar pra depois você comer, garota. Despausei, galerinha. Agora ela vai poder comer o lanche dela. Porque ela já estava comendo. Não vou sair de nada do pause, tá? Mas vai ter mais pause. É. Só um minutinho. Pause. Pause. Eu tenho poder. Com sensinha. Agora, eu estou no controle. Meu Deus, isso é cheddar no seu rosto? Jesus. Tá segurando o hambúrguer. Ah, mas não tem problema, que eu quero a batata. Eu sou o louco da batata. Que isso? É pause. Pause. Roberto, explica pra ela o que é pause. Ó, pause. Eduarda. Eduarda, solta esse... É pause. Não é... Não pode se mexer. Solta esse... Solta esse... Ai, meu Deus do céu. Peraí, gente. Então não tá rolando com a Eduarda. Então pelo menos o refrigerante eu vou levar. Já que não rolou a batata, vai o refrigerantezinho aí. Hum... A gente tá bom. Então vamos fazer o seguinte, né? Já que ela não quer me liberar, tive uma outra ideia, Roberta. Roberta também nem responde, né? Tive outra ideia. Você não quer liberar, né? Você vai ficar pausada e sem o celular. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá sem o celular. Você tá pausada. Pause e não mexe. Pausada. Aí, pausada. Beleza. Então é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu aí participar do pause com vocês. Vou botar agora ali na televisão. Vou sentar. Amanhã eu despauso elas, galerinha. Um abraço. Galerinha, tô aqui pra mais um pause. Vamos pausar a Duda. Ela tá lá no quarto dela brincando de slime. E eu falei assim... Será que ela tá lá brincando, curtindo? Acho que eu vou dar um pause nela. E vou trollar a Duda de alguma forma. Então vamos lá comigo? Eu vou levar vocês lá no quarto dela. Pera aí. Dudinha! Oi! O que que você está fazendo? Tô brincando com as minhas top 3 melhores slimes. Top 3 melhores slimes? Mas não, porque eu só tô gravando. Ah, tô fazendo um vlogzinho do dia de hoje. Ah, entendi. E qual é a sua melhor slime top 3? Essas são as... Não, qual é a terceira? Então, essa é a terceira. Qual é a segunda? É... É perto dessas duas, ela não é muito boa, mas ela é muito boa. Olha! Dá pra fazer flip direitinho, por isso que eu gosto muito dela. Qual é a segunda lugar? Essa aqui é uma crunch verde água com microbolinha de isopor. E essa aqui, eu considero uma doce. Hum! Dudinha, e se agora... Olha a quantidade de slime que a Duda tem, galerinha. Olha embaixo da cama da Duda, que ela não tem mais onde enfiar slime. Ela vai tacando agora embaixo da cama dela. Ela já tá ficando louca aqui em casa com tanto slime. E eu quero saber porque, gente, tipo, a maioria não tá boa. Tem algumas que estão cheias de fogo. A maioria tá com fogo. Então, eu quero saber se vocês querem um vídeo. Eu vou mostrando minhas slimes com fungo. Então, põe embaixo nos comentários a hashtag. Eu quero vídeo de slime com fungo. Hum! Mas hoje o vídeo não é slime com fungo, né, Dudinha? Porque eu vim aqui fazer sabe o que com você? Pausar você. Já que você tá brincando com as suas slimes favoritas, eu vim dar um pause porque eu quero brincar de slime. Paradinha. Pausadinha. Gente, deixa eu sentar aqui. Se eu pegasse essas slimes da Duda e fizesse assim, ó. 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 Misturasse. Misturasse. É que eu queria trollar a Duda. Olha. E a cara da Duda? Como é que você tá, Eduarda? Mas você tá pausada. Você está pausada. E não pode fazer nada. Duda pausada. Duda pausada. A mamãe misturando esses slimes. Olha. Você está pausada, dona Eduarda. Não ficou bonito? Eu achei que assim ficou mais bonito, galerinha. Olha que cor linda que se formou. Olha. Ai, eu amei, Duda. Você não gostou, não? Você tá pausada. Ai, eu achei muito bonito. Galerinha, depois de eu ter misturado a slime da Duda e ter deixado com essa cor maravilhosa, meia unicórnio, eu acho que eu vou despausar a Duda pra ver a reação dela. Então, vai, Duda. Ai, eu amei. Olha. O que, filha? Você misturou. Ah, mas você ficou tão linda. Ficou meio unicórnio. Não, não ficou unicórnio. Ficou feio. Ficou um roxo estranho. Eu gostei. Ah, Duda, tá lindo demais. Olha que lindo, galerinha. Olha, minha porra. Olha, meu beijão. Ai, meu doce. Eu nunca tive meu doce. O senhor não gostou, não? Não. Desculpa, tá? Mas, quem sabe qualquer outra hora eu venho te pausar de novo e apronto mais alguma coisa com você. Agora eu vou ter que escolher outros top 3. Vai escolher outro top 3? Não, não vou te contar. Ah, não vai me contar mais não pra eu não acabar com as suas top. Quando você vinha, eu vou pegar as piores slimes. Até com o fundo. Ai, eu não vou mexer, não. Gostaram do desafio? Eu adorei participar. Só que na parte do slime eu já não gostei muito, não. Eu não gostei quando minha mãe tentou roubar o meu hambúrguer e eu segurei meu chinê mesmo porque eu tava morrendo de fome e eu não queria perder minha comida. Então, foi por isso que eu animei esse, gente. Por isso que eu segurei muito forte porque eu tava morrendo de fome. E se eu pegasse, eu ia comer aquele hambúrguer inteiro. É, por isso que eu segurei bem. Conheça, mamãe. Eu ia comer todo o meu hambúrguer. Já na parte do slime também. Era um dos meus top 3 favoritos. Era uma gloss, uma crunch e uma butter. Eu adorava aquelas slimes e minha mãe misturou tudo. E o primeiro foi que eu mais adorei porque, gente, quem nunca quis comer o bolo antes do Parabéns? Roubar docinho, esfregar bolo na cara, esfregar bolo na cara. Botar, pegar assim no bolo, pum, na cara de todo mundo. Foi o que eu fiz, foi muito legal. Ai, foi muito divertido. Foi a melhor parte porque... Você acabou com a festa do seu tio. Você cortou o bolo antes do Parabéns, Eduardo. E era um pedaço bem micro, né? Não, você acabou com a metade do bolo. Ai, foi muito legal. Foi muito divertido, né? Verdade. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Ah, também não esquece de me seguir no nosso site que ficou no início do vídeo, na caixa da inscrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.